O nosso desejo é fazer dessa noite a cerimônia de encerramento rica mais incrível de todas. Mas lembre-se, seu divertimento depende de você. Então, lembre-se, seu divertimento depende de você. Eu sei, gente, isso eu estava esperando pela Gisele Vitti, né? É, mas olha, eu não sou alta com ela, eu não sou famosa com ela. Mas vocês têm a mim, Renata Reitas, não tem assim. Então, você está esperando por Gisele Vitti, eu não vou, eu não estou esperando por ela. Mas você tem a mim, Renata Reitas. Mas olha só, não é justo, né? Olha o tamanho desse estado. Eu estou só assim. Medaille de bronze representando os Estados Unidos. Medaille de bronze representando os Estados Unidos. Medaille de bronze representando os Estados Unidos. Galen Rowe. Medaille de bronze. Comercial Sport aplista de bronze. Comercial para nosso Brasil desde милли deadline. Comercial e natural para o Brasil desde好 Str Jesús. Amém. Demosta fair as duas vezes. Amém. Amém.